Meus amigos, ingressei com uma representação junto ao Ministério Público Federal para que seja apurada de forma criteriosa a conduta do delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Alvarez Schorr. Nós fomos surpreendidos com a notícia de que o eminente deputado Marcel Van Harper estava sendo objeto de um inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal provocado pela Polícia Federal, que por sua vez internamente foi provocada pelo senhor Fábio, delegado de polícia, por palavras que Marcel Van Harper proferiu na tribuna da Câmara, onde ele questiona o documento que embasou a prisão de Felipe Martins, que foi produzido por esse delegado, que encontrou nas palavras dele indícios de que o senhor Felipe Martins haveria viajado para os Estados Unidos e isso ensejaria a possibilidade de fuga no inquérito em que ele fazia parte. Ora, em função da informação deste delegado, uma informação falsa, o senhor Felipe Martins passou quase seis meses preso. Virou um padrão o Supremo Tribunal Federal achar que a inviolabilidade do mandato é relativa. Aquele que deu causa a essa agressão ao que tem de mais sagrado no cidadão, que é a perda da liberdade por um motivo falso, este sim deveria estar sendo investigado. Então, para repor a ordem natural das coisas, colocar os pingos nos is, acreditando na justiça, nós estamos fazendo esse requerimento de investigação para que se apure esse possível ilícito feito pelo delegado Fábio Alvarez Schorr, da Polícia Federal, e não para calar um parlamentar no livre exercício do seu mandato.